E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra falar pra você Começar hoje o beta aberto de Overwatch Sim, é beta aberto Ou seja, você pode jogar Overwatch de graça agora, meu filho E não só pra PC Também tá aberto pra Playstation 4 e Xbox One Sim, todas as plataformas O link tá aí no topo da descrição Então clica lá, não perde a chance Quem me acompanha sabe que eu tô viciado em Overwatch faz um tempo E o jogo lança agora, no dia 24 desse mês Então não perde a chance de testar Ele é sem sombra de dúvidas o FPS mais diferente que você já viu Ele é composto por 21 heróis completamente diferentes E o teamwork é muito insano Como você tem uma variedade muito grande de heróis E o gameplay é todo baseado em equipe O número de variedades de situações que você pode enfrentar no Overwatch é gigante O que aumenta mais isso ainda é o fato de que no meio da partida você pode trocar o seu herói Você não tá preso no herói pela partida Então o seu time pode ter tipo 3 ou 4 composições e estratégias completamente diferentes E lembrando que Overwatch tem o conceito Free Season Pass Quer dizer que você vai comprar o jogo uma vez E você vai ter acesso a todos os personagens e todos os mapas que forem lançados Os mapas são insano A dublagem é nível Blizzard O lore do jogo tá incrível Tá muito foda Sério, eu tô muito apaixonado por esse jogo faz muito tempo E vocês tão ligados que me acompanha um tempinho sabe o quanto que eu sou fã do Overwatch Mano não perde tempo, o link tá aí no topo da descrição, é de graça, tem pra todas as plataformas Então teste o jogo, que vale muito a pena Eu realmente acho que é um dos melhores jogos que a gente vai ver esse ano É isso aí, agora vamos pra uma gameplay muito divertida E olha só, eu tô esperando, vem jogar o beta comigo, mano É nóis Mas é isso aí, né Mas é, mas vai ficar bom, fica tranquilo O Alan vai carregar o time de Tracer Será? 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 Depois que resetou ele perdeu todos os hacks dele Eu acho que ele para o rato Ele deu o hack do rato? Ele perdeu o hack do rato O borrachudo Vambora, vambora Caralho, Alan Caralho, Alan Calma, calma, amigo Tu viu, mané? Pega leve, cara Eu pensei que isso aqui era overwatch, não, sky high, só voando Olha, já marquei todos, olha só esse Au, socorro Ô, galera Alguém me cura! Boa, na moral, juntaram em mim, mané Na moral, tu viu, não? Parecia até a saída do colégio, no Rio de Janeiro Tomou, tomou geralda, mané? Ai, ai, ai Matei dois ou três ali, velho Na moral, tomei no cofeão, fiquei mó triste Se eu morrer de novo, vou jogar de real Ó, alguém mata esse gorila, pelo amor de Deus Vai, Alan, faz seu trabalho Mata o cara mais forte do time deles Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Nossa, mamandou um headshot agora Ai, filha da puta Cadê? Ah, morre sim Morre sim, sua puta Sai, ai, caraca, nossa 81 de hit na Tracer com uma flechada Até, galera, tudo nosso, tudo nosso É nóis, é nóis, pegamos Pegamos, 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 é nóis Só não tem Deixa chegar, deixa chegar Zarrapa dos caralho ali, velho Vai tomar no cu Ah, vou lá brincar com eles Boa, boa, Alan Deixa a gente chegar aqui, não Ó, aqui, ó, aqui, ó Essa ult foi meio merda, hein? Eu errei tudo Eu sou um idiota Ele só quis aparecer Ele olha a cola do dragão Ó o gorilão louco, porra Ah, gente, segura o batacão aí, carai Queria agradecer o bolso aí Morre, gorila, filha da puta Mata o Jonas Brothers aí, mano O gorilão é o Jonas, é o Joe Ó a Tracer, ó a Tracer Ó o ulti do Jack Ratch Tracer, ulti do Jack Ratch Eu vi Explodindo na minha cara Mano, essa ulti... Pô, namorão, tá foda, hein? Aê, porra! Tô matando absurdos aqui Ó, como é que os caras já tem skin? Vai tomar no meu cu Ah, eu tenho um cu Porque eles compraram a versão Origins Ah, é, tem essa também Se você comprar a versão Origins de Overwatch Você ganha skins Você ganha as skins mais iradas Eu quero ela Mas o cara tava com a skin do Soldier aqui Que não ganha no Origins Esse filha da mãe já deve ter puxado uma caixa E tirou skin rara Cheguei! Sempre tem os cagados Sempre tem os cagados Ai, Ranzo Jogue-se do Dragão Mate Mata o Ranzo! Porra, mata esse filho da puta do caralho Agora não vou mais lutar a tua, não O nome dele não começava com a H De AIDS H de AIDS? Garde aí, V Nossa, mal... É a Tracer atrás Ah, não foge, amiguinha Cadê essa gordinha? É, aí mesmo Não, que Tracer gordinha? Que desrespeito foi esse com a Tracer? Absurdo Não, gordinha gostosa Não, mano, cê tá maluco Eu tô falando da bunda dela, Patife Ah, tá, é assim Ela tem uma bundinha gordinha, a bundinha bruxetinha Não tem mais respeito comigo, caralho Então, Alan Respeito e com você, na mesma frase não faz sentido Caralho Ah, Felipe Neto Ah, garoto Agora eu levei dois aí, ó Pra quem meteu o pau no meu outro ult Ah, eu meto o pau em qualquer coisa, mano Hum, essa minhoquinha aí, rapaz Não respeita Vai, mata esse mano aí que ele vai ultar Nossa Ele gritou die, ele chegou e ele vai ultar die ou não Ou não, né? Ou não, né? Vai ultar ou não Ai, gente, fiquei transparentes Cara, não é GG, tem apoio no Genji ainda nessa merda Ah, como é? É muito chato jogar com o Alan, né? Acabou, acabou, acabou Tudo nosso, tudo nosso A gente tá superando, fazendo 9 barra 2 Eu não tô nem perto de ser o primeiro do time Que ódio Chato, eu fiz 9 barra 2 11 barra 3, um beijo aqui Eu fiz 14 barra 1 Eita, cuzona Nossa senhora Eita, porra Eu fiz 8 barra 2 de Lúcio Ô, mas não pare não, cê tomou até homogênico Eu tô 20 barra 4 Que babaca Olha que bobão Ô, foi mal aí, velho Tava falando com a minha mãe Que ela perguntou Ela perguntou Minha mãe perguntou meu frag Foi mal aí Ela se importa comigo, tá? Às vezes Mó triste, velho Os cara faz eu lembrar Chega, meu porra! Ai, caralho Tô transparente Lúcio Caralho Os caras de 2 suporte Ó, o Lúcio E o ser o curado Pela Ah, pulou Gênio Ó, ó o baixão Lá no fundão Ó, ó Aonde? Lá no fundão Alguém estupra Alguém estupra Vem cá Ele tá tentando se... Eu pego, eu pego Ah, GG Vamo lá, vamo lá Cercamos ele Aqui é a Tracer Cercamos ele Ah, acabou né, mano Dá GG logo Tudo nosso Acabou Caralho Aê, nos costos Ela não sai nem da base Aqui, velho Ô, louco Tchau, Tracer Gostosa Foi o que ela disse Vem cá, o D.Va Porra Para de fugir, sua puta Ó, o Jonas Tá indo aí Cuidado Ah, não Não, não O Jonas não Ah, não Jonas Jonas O macaco, maluco How you doing Ô, macaco, maluco Os caras não chegam no ponto Não é a impressão minha Eles não estão conseguindo, amigo Tá difícil pra eles Eles estão me matando É porque eu tô aqui no meio do ponto também Não tem o que eles façam não, amigo Caralho Não tá tão difícil assim Me viguem Ô, macacão Lantei o gregão no macacão Eu odeio esse bicho, velho Bicho chato Ah, tá indo mal bem Ah, eu já tô, eu já tô Como? Medalha de bronze ali, rapaz No dano causado Boa, garoto Mas tudo bem Tem alguém dentro? Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ô, negu Não me chafou Se fuder Morreu Morreu, morreu Eu tô cult carregado, hein, galera Vou guardar Ah, não vou guardar, não Chegar aqui eu vou usar mesmo Vai, vai, vai Ganhamos, fio Os caras não estão nem conseguindo respirar, velho Ó, o Reaper tá indo A gente tá dentro da base dos caras Não, não, isso é de mim, isso é de mim, isso é de mim Porra, morri Opa, esse daqui também vai morrer Pega ele, pega ele, pega ele Chatíssimo, é É óbvio Sem graça Ah Ai, grande bosta Ah Sabe por que ele Caralho, tu viu, moleque? Ele fez ali o que? O Weston Cutter, butterfly effect O moleque do time perdeu e pediu pro... Espero que não vá pro YouTube, moleque Ah 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 Ai Meu Deus Ai Caralho Noitado Respeita o cara aí, Damiani Na moral, velho Não, vou fazer vários de play Só de sacanagem Damiani estragando Estragando o Overwatch King's Row King's Row Na moral Eu vou um pouco de... Ah, eu vou de pistoleiro do mal, viado A gente vai fazer o que agora? Vai defender? Eu vou de baixo Eu vou um pouquinho de Widow junto com ele Porque o Widow é bom nessa... Caralho, duas Widow? Na torre Ah, mano, é da feta? É, só precisa de um tanque, calma aí Se liga, eu vou montar a torreta lá dentro da base mesmo Eu afundando o time, mano, o que que eu fiz? Hã? Você não sabe que mapa é esse? Porém eu morrer, eu pego o tanque Aqui da cidade Tô enchendo o saco, ó Confia no parque Confia no parque Tô até com dó, velho Não, não, eu morrer eu troco Caralho, né? Gente, o toque é muito baixinho A mira dele é pra baixo Engraçado Acho que eu vou ficar aqui, ó Eu vou montar bem aqui Você vai montar aí? Vou Tá, então eu vou montar aqui Porque aí o cara fica distraído com a sua Eu vou e mato ele Caralho, velho Os caras estão fazendo estratégia já Eu vou ficar escondidinho aqui, ó Ó, já tem um ídolo lá em cima, hein? Ué, Bumbu, faz uma manobra aí pra gente Vai, Tony Hawk's Vamo lá Caralho, moleque Eita Caracalek Radical Alguém canta uma música do Tony Hawk aí, por favor Que eu não lembro de nenhuma Porra, nem eu, mano Esqueci completamente É, as letras não são Eu só sei fazer os barulhos Vamos cantar Blink Vai lá, vai lá, Bumbu All the small thing Caralho, na moral, foi só começar a cantar Blink Que o moleque fez o maior wallhide da vida dele Nossa, como o cara morreu só, né? Estou nas costas, estou nas costas, estou nas costas Ai, minha nossa, ai, minha nossa Vamo lá, brilha pra te finhar agora que é Pum Brilha lenda, brilha lenda Ah, morri Não deu Não deu Pô, tava felizão Arranquei 90% da vida do cara ali e morri Ô, gordinho Morreu, morreu, morreu Tem um Genji Gente, alguém me healer Tem um Genji aqui, caralho Aonde? Porra Nossa, que merda, que ruim que deu Falei, mano, que tinha um Genji Pô, mano, tinha um Genji, mas na minha frente tinha um Genji e um Soldier Caralho, tem muita gente atrás, velho Tem um Genji e um Genji Porra, mano, eu morri de novo Eu não tô conseguindo me aproximar dos caras Oh, o time deles tem 10 pessoas, mané Pô, cadê o time da outra partida? Pô, cadê o time da outra partida? Porra Agora os caras começaram Vai se foder, porra Ihhh, deu ruim hein, queridos Vai tomar no cu! AAAAHHHHH 6 minutos essa merda agora vai dar em foi o que ela disse ele ultou, ele ultou, ele ultou corre nossa salvei nice so much very nice mano eu vou pular lá no meio igual a minha avó que não tem perna mas esse vai ser bom ai porra, ai porra, ai porra eu to sem vida na real bom não vai ser nada nossa se fudeu filha da puta que eu não conto na minha avó sem perna ai caralho ta indo bem querido nossa senhora eu to com alguém aqui atras ai caralho que merda que eu fiz oh na moral quem que tava atras dos cara comigo fui eu ué eu fiquei confuso calma ai deixa eu mudar não vai dar 3 tanque não mano a moral eu gosto muito de jogar de diva pera ai patife pera ai patife to esperando vamo vambora 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 vamo fazer escudo pra vocês vambora mas calma você ta muito rapido moço a gente é devagarzinho aqui só vem vem só vem temo que parar temos que parar aaa caralho vila da mãe nossa nossa que estuprado ai alguém me ressustou caralho o cara ocorou o corema não deu mano eu tinha pego 3 do triple kill o cara me matou no último segundo Sem mãe Ô Patito, para de se importar com o Kill e se importe com o time Não, foda-se, eu quero fazer Kill Para o vídeo ficar bonito De bobeira Achamos aí o Fominha Fominha, é isso mesmo É para o vídeo ficar bonito, gente, estou pensando no vídeo Estou pensando nos inscritos Mata esse filha da puta, morre seu corno Enfim esse escudo no seu cu, seu filha de uma puta O cara utou, o cara utou, cuidado O cara utou Puta meu pau, seu merda Então tá, vou jogar safe agora, só porque a Ju me deu esse porrão O tu meu pau O tu meu pau, o tu meu pau, o seu merda Então tá, ok, valeu Ó o cara ali, gente Caralho, esse ninja, mais rápido que um ninja Seu cocô Seu cocô Que ofenda Você é o cocô, você é o cocôzão Ô caralho Das sombras, né, seu viado Nossa senhora Desintegrei ali, não sei nem para onde eu morri Vou lá Ai fudeu Galera, eu tenho ult Eu vou guardar ele, é da diva Eu vou guardar para quando eles dominarem a parada, eu vou explodir o carro Boa Last resource Ai porra Eu peguei na trap, eu vi, mano, foi foda Vou guardar Guardar o coelhinho feliz Sete perto, sete perto Caralho, quase Eu ia responder para as pessoas da live que a live caiu Mas a live está caindo Ah galera, vocês estão levando meu carrinho Não vai levar não Ah, o cara ultou O que foi? O Guilherme tem ult dele, que não serviu para nada Não serviu para nada não, pelo menos eu matei a pessoa ali E você que está aí falando Eu ia explodir o lolol Vixe Isso mesmo Sai Junkretz 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 Eu Vem aqui Ai caralho Estão me estuprando aqui, cara Oh, visão 1, raio x Oh, ult, ult, ult do mano, cuidado Quem deu ult? Junkretz 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 Aqui em cima esse filho da puta, gente Ah, o outro ali Nossa Fara Fara sem mãe Tá vagabunda Filha da puta do caralho Nossa, eu morri pro Lúcia Tá meio merda, hein Gente, eu tô cargando muito Ai, eu caí Ah Que resso Caralho Galera, vou, vou, vou de torretinha Gente, então, ah Deu ruim Usei ult na hora errada Como eu sou idiota Puta que pariu, galera Cadê o time? Tá geral modo Não, não espera ninguém não Vai lá causar Ih, ganhado Não, 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 não Dá pra chegar Dá pra chegar Eu tô aqui, eu tô aqui Não vai, caralho Se alguém ficar vivo aí no meio Tô aqui, tô aqui Ah, eu não vou conseguir Não tô bem não Não deu Ah, eu tô aqui, vó Não vai tá mais Com uma retada na cabeça Que tão Hum, aí ó Falei, deu ruim É meio complicado, né, gente Deu ruim Eu já tinha avisado Eu já tinha avisado Eu já tinha avisado Eu tô do... Mentira, eu tô muito mal Tô uma vergonha Pergutou Pergutou Nossa, que lixo Eu vou botar no Sabaris Épico Ah, vai tomar o... Vai se fuder Tem que botar no nosso time, seu merda Ah não, só leva esborro, perdemos Caguei Tioca Tioca Ô, fô, fô, meta nível baixo Você ganha caixinho todo Ô, delícia Eu vou guardar todas Vou abrir tudo só Lembranças Vou guardar